Olá, bem-vindo de volta, caros irmãos de batalha, a um episódio especial. Hoje é um dia feliz, é um dia de alegria, fraternidade, amizade e companheirismo. Hoje é sanguiná-la e eu gostaria de desejar a todos vocês uma feliz sanguiná-la para todos aqueles que lutam contra os aliens, os heréticos e os mutantes. Muita alegria e felicidade. E não devemos nos esquecer do verdadeiro significado desse dia, que é aquele que deu a vida para nos salvar, sanguíneos, o grande anjo de sangue, o favorito dos primarcas do imperador, que sempre tem um filho favorito independente do que seus pais te falam, e no caso, era sanguíneo, que sempre foi sanguíneos. E sanguíneos, infelizmente, não está mais entre nós, dando a vida para derrotar o maior dos traidores, o Horus, o grandissíssimo babaca, mas o seu espírito vive nos nossos corações e nos corações dos seus filhos, os anjos de sangue. Por isso, eu decidi fazer o vídeo de hoje graças a um dos ouvintes aqui do canal, que deu a sugestão em um vídeo anterior sobre sangue-nor. Sanguíneos, obrigado. Eu leio todos os comentários e, eventualmente, eu acho um tema ali que realmente é interessante trazer para alguns vídeos que eu estou fazendo. E como eu estou falando dos sucessores dos Blood Angels, decidi também trazer um pouquinho sobre essa figura mítica e lendária chamada Sanguíneos. E caso, no fundo do áudio, tu escuta um pequeno chiado, é que é verão, está muito, muito quente, e eu vou morrer cozinhado vivo aqui, se eu não ligar o ventilador. Então, eu não tenho ar-condicionado aqui no local de gravação, é um ventilador, e ele vai ficar ligado. Não dá, não dá para ficar sem. Eu geralmente desligo para o áudio sair mais limpo, mas não vai dar certo. E o Sanguíneos, então, vamos voltar para o assunto do tema aqui hoje. O Sanguíneos, ele é a representação do anjo de sangue do nosso grande Sanguíneos. Ele tem nas suas feições do rosto um capacete modificado que representa a face de Sanguíneos. Ele utiliza um propulsor a jato, mas ele também tem asas que são mais ilustrativas do que de verdade, mas independente da ideia de que é um anjo e ele voa, e ele traz a espada de energia, uma arma preferida por Sanguíneos, para lutar contra os inimigos. Então, quando tu olha para o Sanguíneos, é a representação de Sanguíneos, como se ele ainda estivesse entre nós. E da onde veio essa figura legendária e mitológica? Entre os anjos de sangue e os capítulos sucessores deles. Bem, é muito, muito tempo atrás, na época da heresia do Oros. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma junção de um monte de coisa que tem na história tanto do Império quanto na história dos anjos de sangue. é meio que uma meta-análise do que já tivemos sobre relatos de sobreviventes que viram o Sanguíneos em pessoa. Não é uma coisa que está presente todo dia, não é algo que, ah, vamos planjar um ataque, o Sanguíneos vai estar ali liderando o ataque. Não. Ele é uma figura que aparece apenas nos momentos de extrema necessidade, quando os anjos de sangue estão em uma missão praticamente impossível até para um super soldado. E o que nós temos principalmente sobre essa figura é os relatos dos chaplains, que são os líderes espirituais dos capítulos. No caso dos anjos de sangue, nós vamos ter os relatos que são guardados no Reclusiar. O que é que é o Reclusiar? É um local como um templo que fica ou na Fortaleza Monastério ou nas Battle Bards principais, se for um capítulo baseado em frota. É um templo central dedicado a Sanguíneos e o chaplain que cuida desse templo é chamado Reclusiar. E o maior desses chaplains é chamado o Mestre da Santidade. E, no caso, ele vai lembrar os anjos de sangue que eles têm que adorar os sanguíneos, rezar e pedir a ajuda dele sempre que possível. E ele, caso não, ele tem uma Cross Arcanum aqui que essa Cross Arcanum dói pra caramba. Então, aquele que não é fiel o suficiente vai apanhar até ser. Não sei se tu percebeu que a temática religiosa é super, super intensa nos Anjos de Sangue e os chaplains são meio que os padres do capítulo e que vão obrigar eles a seguir isso. E eles também fazem o escudo contra as coisas caóticas, contra a corrupção errada, contra a fé no que não deve ser acreditado. E sim, a fé aqui deles é em sanguíneos e a sua bondade, a sua humanidade e a sua pureza. E é isso que eles pregam e é isso que eles passam aos novos recrutas que vão participar desse culto a sanguíneos e, no caso, eles possuem uma biblioteca e nessa biblioteca está relatado tudo, tudo sobre Sanguíneos, mas é difícil tu saber o que é mito e o que é realidade. Bem, aparentemente, começa a história de Sanguíneos na heresia do Horus. Sanguíneos sabia que deveria se sacrificar para a humanidade continuar existindo, porque se Horus vencesse, não existiria futuro para o ser humano. Era um futuro sofrido, um futuro difícil, mas era um futuro e ele precisaria derrotar o mestre das forças do caos em um duelo. Ele prevê o futuro e viu o que tinha que fazer, ele sabia que ele teria que dar a sua vida para enfraquecer o mestre do caos. Durante esse período, vários eventos ocorreram antes disso e foi criada uma guarda pessoal para proteger sanguíneos. Essa guarda pessoal e de elite era a guarda sanguinária, a sanguinary guard em inglês, e essa guarda sanguinária eram a elite da elite, os melhores e mais competentes soldados que iriam vestir roupas semelhantes a do anjo e lutar do lado dele aonde ele estivesse e se necessário se botar na frente de qualquer perigo para proteger o nosso grande sanguíneos e o comandante da guarda nessa época era Askylon e o Askylon é um nome que não é fácil de pronunciar maldição eu achei essa arte dele aqui muito interessante ele era o líder e o mais próximo de sanguíneos já que ele era o líder de seus guarda-costas e ele conversou com sanguíneos e convenceu ele a ter um representante caso uma situação perigosa acontecesse o sanguíneos não ia se arriscar diretamente e iria mandar o seu representante digamos o Jegetai Khan estava em cima do muro eles precisavam conversar ele mandaria esse sanguíneos que seria o seu representante para falar por ele caso eles traiam o império não ia ser o sanguíneos que seria preso numa armadilha ia ser o representante dele e o sanguíneos aceitou a ideia do seu comandante da guarda pessoal o Askaelon e com isso ele decidiu criar um representante próprio meio que um sósia para fazer algumas missões extremamente perigosas e para falar com a autoridade de sanguíneos caso um dia o sanguíneos falte aqui na legião que é algo que infelizmente ele sabia que ia acontecer e nisso então foi feito uma seleção eles separaram alguns palitinhos e dois deles tinham um pouquinho de sangue na ponta os representantes da guarda pessoal de sanguíneos cada um tirou um palitinho aqueles que não tinham a sujeira de sangue tinham que sair da sala dois ficaram no final o Alatron e o Horation e o Alatron e o Horation tirando esse sangue na ponta usaram para escrever o nome deles e botaram num cálice sagrado eles misturaram esse cálice e um dos nomes foi escolhido o que não foi escolhido foi executado pelo Askaelon para ninguém jamais saber quem realmente era o escolhido e o representante final foi o Alatron eu vou estragar o spoiler eu poderia deixar no misticismo mas o Alatron ganhou então mas foi completamente aleatório não foi um duelo não foi nada foi sorte e agora que ele foi escolhido ele deveria se transformar numa representação mortal do anjo para isso o Askaelon sempre brutal do jeito que ele é fundiu na cabeça dele um capacete e a armadura que ele jamais poderia tirar e essa máscara que é um capacete modificado ele nunca conseguiria tirar do seu corpo e agora ele não tinha mais o nome de antes tudo que ele era antes acabou daquele momento ele era sanguidor e ele seria sanguidor para todo o sempre os anjos de sangue acreditam que esse representante escolhido tenha morrido durante o conflito na terra mas para não ficar sem um representante dos sanguíneos o próprio Askaelon ele sobreviveu aos conflitos na terra na verdade que ele foi o único da guarda sanguinária que sobreviveu depois que acabou o conflito ele tomou o manto para ele e ele virou o sanguidor pelo menos é o que os anjos de sangue acreditam que o último sobrevivente da guarda sanguinária original é o sanguidor mas a gente não sabe ao certo isso aí ficou meio que mito talvez ele também já morreu e outro tomou o manto não sabemos ao certo o que sabemos é que desde então em momentos de situação extremamente desesperada o sanguidor aparece como uma reencarnação do anjo de sangue como um símbolo de esperança e fé para os blood angels que estão em uma situação desesperada para dar o seu melhor para lutar até o último e para fazer o impossível há alguns relatos aliás há vários relatos das aparições dele mas eu trouxe dois aqui para vocês hoje que eu achei interessante uma battle bard uma enorme nave principal dos night lords dos sastardes traidores estava ameaçando um no caso estava numa batalha espacial e não tinha nada que eles pudessem fazer contra essa nave maior então os blood angels mandaram uma missão suicida um grupo comandado por um sargento iriam entrar na nave e tentar destruir ela de dentro para fora já que nenhuma das naves deles ali no sistema conseguiria parar ela no espaço era uma missão só de ida não era esperado que nenhum deles sobrevivessem e eles teriam que enfrentar a tripulação caótica e os astarts traidores daquela nave deveriam ter no mínimo 100 astarts traidores e eles eram um pequeno grupo de assalto de 8 super soldados a chance de vencer mesmo que eles conseguissem devastar a tripulação os super soldados traidores tinham uma vantagem numérica absurda era impossível o que foi pedido deles mas eles não tremeram na base da dificuldade eles continuaram firmes com a missão e eles entraram na nave inimiga quando eles chegaram lá uma luz extrema começou a brilhar e de lá ele apareceu o anjo de sangue em pessoa o sanguinar veio acenou com a cabeça e saiu voando na direção que eles deveriam seguir e eles foram por lá uma pilha de corpos estraçalhados de cultistas de servidores caóticos e de qualquer defesa que na nave tinha eles foram passando por cima não foi fácil as tartes traidores começaram a aparecer e aquele grupo de assalto teve que enfrentar mas eles continuaram avançando seguindo a trilha de corpos deixadas por sanguinar até chegar na cabine de comando onde eles enfrentaram o capitão da nave e eles conseguiram matar o capitão colocar explosivos e destruir a ponte de comando e depois um único sobrevivente saiu de lá o sargento o oficial conseguiu fugir e ele conta a história de que apenas graças a ajuda do sanguinar eles souberam aonde ir e eles conseguiram ter forças o suficiente para derrotar a tripulação na sala de comando e o traidor aquilo deu a eles um vigor e uma força sobre-humana a presença do primarca deles era como se o sanguíneo estivesse ali junto a eles e mesmo que todos os outros morressem e apenas um sobreviveu a missão foi cumprida e a nave foi destruída porque sem comando a nave não conseguia fazer mais nada então ela foi rapidamente flanqueada e detonada com mísseis a longa distância com grandes torpedos que destruíram os motores depois o escudo principal e o reator principal então graças a esse ataque praticamente suicida eles conseguiram o impossível e Dante o comandante dos anjos de sangue eles não sabem mais o nome daqueles irmãos de batalha que morreram aqui isso se perdeu há muito tempo mas ele gosta de lembrar dessa história para lembrar que o sanguíneo está sempre presente nos momentos de dificuldade ele não resolve o problema para eles ele apenas dá os meios de tu se ajudar e tu fazer o que tu precisa fazer ele não vai resolver a situação para ti ele não vai fazer a tua missão para ti e com certeza ele não vai garantir que todos eles sobrevivam mas sem ele não seria possível a inquisição acredita que isso é uma manifestação do imaterial um tipo de criatura criada pela extrema fé e crença dos anjos de sangue e no momento de extremo sacrifício eles conseguem com tanta fé e crença modificar a realidade e trazer uma figura dos sanguíneos de volta para a realidade a inquisição não acredita que isso seja alguém vivo nem que seja um super soldado com teletransporte consegue ir para lá e para cá eles acham que isso é algo a mais meio que uma figura do outro lado uma representação caótica da fé e da crença dos anjos de sangue a inquisição não erra então devem estar com a razão mas os anjos de sangue não acreditam nessa interpretação eles acham que realmente é alguém da primeira guarda sanguinária que ainda olha por eles e os ajuda nos momentos de maior dificuldade e quando sanguíneos morreu esse membro da guarda sanguinária guardou guardou fragmentos da alma de sanguíneos o fragmento da bondade do amor pelos seus filhos e pela humanidade e é essa bondade que ilumina essa figura mitológica que traz a eles a fé e a esperança nos momentos mais sombrios falando nisso teve uma vez também que uma nave orc que estava sendo perseguida pelos anjos de sangue caiu em um planeta e os anjos de sangue foram pra lá pra executar os orcs sobreviventes porém infelizmente deu muito muito errado o reator de energia da nave explodiu e o reator de energia que consegue entrar no imaterial quando tem uma catástrofe assim de energia às vezes pode criar um portal pro imaterial e os orcs devido a sua nave ter sido destruída e caiu no planeta ela estourou um portal pro reino de Khorne e ali demônios começaram a surgir lutar contra os orcs aquele derramamento de sangue fez com que os demônios fossem se manifestando mais e mais e mais e isso chamou a atenção de um bloodthirster um sedento de sangue não um qualquer o Kabanda o Kabanda uma vez já derrotou o próprio sanguíneos num duelo quando eles tentaram convencer os sanguíneos a cair pro caos mas felizmente os sanguíneos voltou depois de ficar num coma temporário agora revigorado isso foi há muito tempo atrás e nessa nova batalha o Kabanda veio pra descer a sua raiva e a sua sede de sangue nos filhos do anjo que o negou e eles começaram a enfrentar infelizmente apenas 30 anjos de sangue estavam aqui muito menos que o suficiente pra lidar com essa infestação demoníaca eles conseguiram eliminar vários demônios menores mas quando o Kabanda chegou ele desafiou o comandante da expedição pra um duelo e ele executou o comandante num x1 infelizmente os anjos agora estavam perdidos sem comando cercado por demônios de sangue num frenesi de batalha nesse momento eles se retiraram numa retirada estratégica e eles se posicionaram em uma construção que proporcionaria uma defesa melhor os últimos cinco tactical marines utilizando seus bolters pra afastar os demônios fizeram uma posição defensiva num antigo templo ao deus imperador porque ali era um planeta que já tinha sido abandonado devido a guerras há muito tempo mas esse templo permaneceu e durante esse conflito o cabanda com a língua correndo no sangue querendo devorar a alma deles começou a se aproximar os tiros simplesmente refletiam na coraça demoníaca da criatura e ele continuava se aproximando quando de trás dos anjos de sangue uma incrível e forte luz começou a aparecer em nenhum momento os anjos de sangue perderam a fé e a esperança na vitória por isso do nada daquele templo abandonado surgiu sanguinar amor com a sua mochila jato em toda a potência ele avançou voando como um míssel na direção do demônio que ficou cego por aquela brilhante muita luz é muita luz o demônio não conseguia enxergar e ele jogou o machado do demônio para o lado com uma potente espadada e enfincou a espada no peito do demônio cortando aquela coraça a armadura de bronze chegando no coração da criatura e com a potência da sua mochila jato no máximo ele começou a voar e levar o demônio para os céus enquanto os anjos de sangue agora revigorado começaram a cortar os demônios menores de corn para tudo quanto é lado e com aquela devastação e a perda do seu comandante os demônios começaram a perder a manifestação e aquele buraco do reator começou a ficar instável os anjos de sangue conseguiram chegar lá jogar uma carga de demolição e começou uma reação em cadeia que levou a uma gigantesca explosão devastando parte da região eliminando as criaturas caóticas e a sua ligação primaterial enquanto cabanda caia dos céus derrotado e se desmaterializando mil anos ele vai ficar de castigo sem poder pisar de novo no nosso mundo real graças as ações de sanguinor que assim como sanguíneos derrotou um demônio maior de corn com extrema facilidade é ou não é a representação do anjo de sangue e acredite ou não seis anjos de sangue sobreviveram a essa missão teoricamente desesperada e totalmente suicida os cinco que estavam lá dentro do templo e um outro ferido que conseguiu lutar e sobreviver até os outros acharem ele então os anjos de sangue sobreviveram claro ele não salvou todo mundo ele não está aqui para salvar todo mundo ele está aqui para dar oportunidade da vitória tirar uma vitória das garras da derrota ele é um clutch master ele vem no momento de maior necessidade destrói alguma coisa e vai embora mas nesse processo permite a vitória dos filhos de sanguíneos então mais uma vez meus amigos nunca perca esperança saiba que no seu momento de maior dificuldade um caminho vai se abrir do final do poço o único lugar para ir é para cima bem feliz sanguinália espero que essa história te inspire a sempre dar o seu melhor e nunca desistir tudo de bom e vejo vocês na próxima ho 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 o imperador protege o o o o o o Obrigado.